Seu corpo se veja por escrito Que faria uma dançã de amor E assim me agarra a música Da cor da boca do seu som Eu ouvo meu violão Com você meu som é colorido Mesmo sendo que eu vim em quarticina E assim, se pôr meus pés pela estrada Era o mar a minha amada E desde quando o céu forçou de mim Fez de mim eu sorrir Pois quando o frio anoitecer Eu já nem sigo o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu, nasceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Nasceu Seu corpo se veja por escrito Que faria uma dançã de amor E assim me agarra a música Que faria uma dançã de amor Que faria uma dançã de amor Que faria uma dançã de amor Nasceu, nasceu Eu já nem sei o que me aconteceu Acho que o amor em mim Acho que o amor em mim Nasceu, nasceu